E olha só, pessoal, a Nubank, nesse final de maio de 2024, continua surpreendendo clientes de forma positiva, ok? Tanto na liberação do empréstimo, quanto no aumento do limite no cartão de crédito, é isso mesmo, galera. Então, vem comigo! Fala, pessoal! O Severo aqui chegando com mais um vídeo para o canal Severo Cartões. E hoje, sem enrolação, vou compartilhar informações novamente a respeito da Nubank, que tem surpreendido nos últimos dias os seus clientes de forma positiva, de forma super agradável. E dessa vez, mais um inscrito aqui do nosso canal, que teve o empréstimo aprovado pela Nubank, tá? E também outro que teve o aumento de limite no cartão de crédito roxinho. Aí na tela, sem enrolação, sem delongas, né, que é direto ao ponto, então tá aí esse empréstimo que esse inscrito recebeu no valor de R$12.500. É isso mesmo, galera. Lembrando que através de movimentação, através de atualização também dos seus dados no aplicativo Nubank, você pode estar liberando o aumento de limite e também o empréstimo pessoal da Nubank, né? Inclusive, vou estar mostrando aqui depois um vídeo atualizado de como eu estar liberando o empréstimo da Nubank de forma simples e fácil, tá, galera? Com apenas alguns passos, você pode sim conseguir a liberação do empréstimo Nubank, ok? Então, como vocês podem ver aí, foi um ótimo limite inicial. Porém, eu sempre falo, né, temos que ver a questão da taxa de juros, né? Se de fato vai valer a pena pegar um empréstimo desse, ok? Bom, meus amigos, e aqui nesse próximo print, como vocês podem observar, esse cliente conseguiu o aumento de limite no cartão de crédito para R$400, né? Então, vocês observam que nesse mês de maio, a Nubank ainda está aumentando o limite de clientes e também liberando a função empréstimo pessoal, tá bom, galera? Vale lembrar que para você estar conseguindo esses aumentos de limite ou até mesmo o empréstimo, você tem que estar fazendo movimentações na conta, ok? Sempre procurar utilizar o seu limite aí acima de 70%, ok? Para mostrar ao banco de fato que você precisa, assim, de limite. E outro detalhe bem importante é, além de pagar boletos na conta, é pagar a sua fatura do cartão em dia, ok, galera? E sempre estar mantendo os dados atualizados. No demais é isso, o vídeo de hoje é apenas para compartilhar com vocês essas duas informações a respeito da Nubank, tá? E antes de finalizar, quero saber, você já conseguiu o empréstimo pessoal da Nubank? E o cartão de crédito, você já conseguiu o aumento de limite? Deixa aqui nos comentários, tá? E não se esqueça também de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. Lembrando que o link vai estar no primeiro comentário fixado. Um forte abraço e a gente se encontra num próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus